O ministro da saúde Alexandre Padilha e o secretário de vigilância em saúde Jarbas Barbosa apresentaram o balanço da tuberculose no Brasil. Durante a apresentação anunciaram também a campanha sobre os cuidados e tratamento da doença. Acompanhe. Nós vamos fazer uma apresentação sobre a situação da tuberculose, um pouco para apresentar o contexto e justificar o porquê de nós termos aqui tantos representantes de outros setores que estão aqui presentes. O vice-presidente da empresa brasileira de Correios e Telegrafo, nós chamamos o secretário municipal de saúde de Porto Alegre, nós estamos representando o Ministério da Justiça, o Jacobo Finkelman, representando a Organização Pan-Americana de Saúde no Brasil. Pode passar o próximo. A tuberculose no mundo ainda tem um peso importante na saúde pública, né? Muitas vezes, como doenças que não dão epidemias, elas não aparecem, exatamente o sentido de fazer esses dias é de chamar atenção para um problema que ainda tem... Se estima que um terço da população está infectada no mundo, não é que tenha a doença, mas que teve contato com o bacilo de cor. Nós temos mais de 6 milhões de casos que foram notificados no mundo inteiro. 22 países, né? Concentram aí mais de 80% dos casos. Nós temos mais de 1 milhão e 100 milhões de mortes por ano de tuberculose, 100 em pacientes que morreram e que não tinham AIDS, né? E mais de 350 mil, onde a gente tinha pessoas que eram portadoras do HIV AIDS e que morreram por tuberculose. No total, quase 1 milhão e 500 mil mortes anuais por tuberculose. Ou seja, ainda é uma carga importante no mundo. Nós temos aí 500 mil casos no mundo de tuberculose multidroga resistente. E 10 milhões de crianças ficaram órfas pelos pais que morreram de tuberculose no mundo. Pode passar. No Brasil, a gente teve aí em 2011 69 mil casos notificados. É a primeira vez que a gente tem abaixo de 70 mil casos notificados no ano. A gente deve ver aí uma linha que a gente vem decrescendo o número de casos de tuberculose no país. 4,6 mil mortes no Brasil por tuberculose. Entre os 22 países que têm a maior carga, nós estamos em 17º em número de casos. Mas número de casos, logicamente, que o Brasil, como é a quinta maior população do mundo, sempre vai ser alta. Em taxa de incidência, nós estamos na posição 108. Ou seja, tem 107 países no mundo com a taxa de incidência maior atualmente do que a do Brasil. Entre os 22 países de maior carga, juntando os indicadores de incidência, prevalência e mortalidade, nós estamos na posição 22. Ou seja, o Brasil, graças ao esforço que tem sido feito e aos avanços dos últimos anos, nós já estamos, assim, somos o último que é uma posição, a melhor posição a ocupar de país com menor carga, entre os 22 de maior carga do mundo. Entre nós, a tuberculose é a quarta causa de morte, entre as doenças infecciosas. Mas entre os pacientes com AIDS é a primeira. Pode passar. A tuberculose, no mundo inteiro, tem ganhado muito destaque pela questão da multidroga resistente, pela associação com HIV, que fez, inclusive, que as tendências de tuberculose, que eram decrescentes, em alguns países se inverteram e começaram a crescer, e se mantêm altas no leste da Europa, em vários países do mundo. Isso também ganhou, acho que, um destaque importante, porque é uma meta de desenvolvimento do milênio. A própria Organização Mundial de Saúde, a partir dessa interrelação com a AIDS, colocou a tuberculose como uma doença prioritária. No Brasil, a partir de 2003, houve uma série de mudanças dentro do programa, que se refletiram numa efetiva, vamos dizer assim, concentração de esforços, de centralização, recursos, reforços, etc., para que a gente tivesse uma priorização da tuberculose. Está presente na agenda estratégica do Ministério, a taxa de cura é parte, inclusive, do indicador que o Ministério está utilizando para uma avaliação do SUS. E o orçamento que nós temos hoje é 14 vezes maior do que o que a gente tinha em 2002. Pode passar. Esse está em dólar, porque é parte de um mesmo esquema que é feito no mundo inteiro, para avaliar quantos países estão colocando a tuberculose. O orçamento do Ministério da Saúde e do mundo inteiro, ele não é verticalizado por doença. Então, esse é feito todo um estudo que se colhe informações dos estados, da área assistencial, internação, gasto com medicamento, ou seja, compõem praticamente tudo, várias das ações que compõem esse orçamento estão, por exemplo, são financiadas com recuso à Secretaria de Atenção à Saúde, que o secretário Alves está aqui presente, exatamente porque faz parte de tudo isso. Permite a gente ter uma avaliação, vamos dizer assim, bem efetiva do que passa com a tuberculose, e a gente tem esse orçamento crescente, agora com 74 milhões de dólares, juntando todo esse gasto. Logicamente que ainda tem algumas coisas aí, não, aluguel de prédio, conta de luz, deslocamento de equipes, mas é um retrato fiel e usa a mesma metodologia para poder ter comparabilidade entre os anos e do Brasil com outros países do mundo. Pode passar rapidinho a situação epidemiológica, pode passar o próximo. A taxa da incidência vem reduzindo, como nós falamos. A gente vê que, logicamente, que teve uma... Tem aquelas flutuações ali, por impacto da AIDS, mudanças no sistema de registro, mas é uma tendência nítida de redução. Em 1990, a gente tinha praticamente 52 casos em cada grupo de 100 mil habitantes. Agora a gente está aí, ao redor de 36 casos por grupo de 100 mil habitantes. É uma redução, vamos dizer assim, consistente, e que provavelmente reflete tantos esforços do programa de tuberculose, dos estados, do município, das equipes de saúde da família, dos centros de referência de tuberculose, ou seja, mas também reflete a universalização do tratamento de HIV, lá já de 96 para cá, reflete a melhoria social que a gente teve no Brasil nos últimos anos, que sem dúvida nenhuma deve estar impactando também a reduzir esse dado. Pode passar o próximo. Aqui a gente tem aí a taxa de incidência por unidade federada, está o Amazonas, lá em 62,6. A gente já tem vários estados do Brasil que estão abaixo dessa linha, mas ainda tem alguns estados do Brasil que seguramente a gente tem que fazer um esforço maior para que a gente consiga reduzir a taxa de incidência de tuberculose. O Amazonas tem ainda o dobro, praticamente, um pouco menos do que o dobro da incidência do país. Pode passar. Aqui a gente tem por capitais, e aí a gente tem também algumas cidades onde o impacto da associação com HIV, com outros determinantes, que a tuberculose tem uma relação muito forte com situações fora do próprio setor saúde, né? Associação, população vivendo em situação de rua, álcool e drogas, incidência de HIV. Então, na verdade, a tuberculose, por ter essa dimensão multi, vamos dizer assim, setorial, ele existe também uma resposta articulada com outros setores, se a gente quer ter êxito, né? E a gente vê, por exemplo, nas capitais a incidência é maior do que na média do Brasil, porque tuberculose hoje, ela concentra muito como uma doença que cresce nos grandes centros urbanos, nas grandes regiões metropolitanas, nas grandes cidades. É aí que essas várias condições sociais que impactam, vamos dizer, que favorecem a tuberculose estão presentes e, por isso, é uma priorização nesses lugares que a gente aqui simboliza com a presença do secretário de Porto Alegre, com algumas ações que a gente vai estar anunciando aqui. Pode passar. Aqui a gente tem a taxa de incidência e, por sexo, a tuberculose é uma doença muito importante, como a gente vê aí, principalmente do adulto jovem do sexo masculino, né? Porque são eles que carregam, vamos dizer assim, muitos desses condicionantes que terminam favorecendo a transmissão da tuberculose. Por outro lado, exatamente por ser essa população, é uma população que não gosta de ir em centro de saúde, né? Quem for agora de manhã em qualquer centro de saúde do Brasil vai ver muita criança, muita mulher e ver muito idoso, né? Mas esse grupo populacional é um grupo que geralmente não gosta da unidade de saúde, e por isso que são estratégias especiais que têm sido utilizadas, para que a gente consiga ter essas pessoas sendo diagnosticadas. Pode passar. O próximo a gente vê a redução da taxa de mortalidade, né? Que também é uma redução consistente, né? Que a gente vem tendo aí na última década, né? Saímos de 3,3 mortes por grupo de 100 mil habitantes, estamos aí com 2,4, né? Os números são próximos, mas para ter essa redução, quer dizer, reduzir de 3,3 para 2,5, 2,4, significa uma redução percentual de mais de um terço, né? Que a gente teve aí ao longo da década, fruto de tanta melhoria assistencial, melhor assistência também aos pacientes de HIV pela interrelação. Pode passar. Nas capitais a gente tem um quadro parecido, né? Algumas capitais acima, principalmente por essa associação com HIV. Pode passar. Uma olhada com mais detalhe em alguns grupos mais vulneráveis, pode passar, né? A gente tem, principalmente, indígenas, quando a gente olha a incidência da tuberculose indígenas em relação à população em geral, ela é quatro vezes maior. Em população privada de liberdade, chega a ser 27 vezes maior, né? Por isso, ano passado, inclusive, o tema da campanha no Brasil foi exatamente essa população, pelas condições, né? São, a grande maioria é homem dessa faixa etária, está junto, reunido em condições que facilitam, né? É a transmissão aí. Em pessoas vivendo com HIV e AIDS, é 30 vezes maior, né? E também pela, né? A própria condição do HIV e AIDS diminui a resistência e faz com que tuberculose seja a principal infecção oportunista que a gente tem entre essas pessoas. E em pessoas vivendo em situação de rua, chega a ser 67 vezes maior, né? Também pela relação aí com o alcoolismo, o uso de droga, né? A condição, de uma maneira geral, muito precária. Pode passar. Só para exemplificar, a gente tem a taxa de incidência na população privada de liberdade, a gente vê, assim, que é bem maior do que a média do Brasil, mesmo nos estados que tem menor. Por isso que uma série de ações específicas para esse grupo está sendo utilizada. Pode passar. Também indígena, né? Aí é uma diferença menor, mas é uma diferença, principalmente em alguns estados do Brasil, que tem ainda uma incidência maior. E a gente tem 67 municípios concentrando aí 80% da carga de tuberculose nessa população indígena, principalmente na área rural. Pode passar. Aqui a gente tem, assim, um exemplo dessa, da importância, né? Que a gente tem da taxa de incidência e da co-infecção. Nas barras vermelhas é a taxa de incidência de tuberculose e a linha, nessa linha que aparece os pontos, é o percentual de co-infecção. A gente vê que pode chegar a quase 20%, né? Como é em Santa Catarina, que é o estado que apresenta, no Rio Grande do Sul também está bastante alta, a co-infecção entre tuberculose e HIV. Pode passar. Por isso, uma das estratégias que tem sido adotadas é de, vamos dizer assim, oferta universal aos pacientes, e a gente vê que avançamos bastante, a gente saiu no começo da década de praticamente só um quarto dos pacientes de tuberculose, dos casos novos, era feito o exame de HIV. Hoje, a gente já chegou a praticamente 70%, né? E a meta é avançar ainda mais, né? Há uma integração que é bastante importante entre o programa de tuberculose e o programa de AIDS, e que é trabalhando em conjunto com os estados, com municípios, a gente acredita que esse crescimento pode ser sustentado e se alcançar aí a meta da oferta universal para todos os casos novos de tuberculose. Pode passar. Aqui, muito rapidamente, alguns determinantes sociais que têm impactado, e por isso que a gente acredita da relação positiva, né? Que a melhora das condições sociais tem produzido. Analisando os dados aí do Cadastro Único, né? Dos benefícios sociais de 2010, e fazendo uma correlação aí com o nosso sistema de notificações de casos, a gente vê que quase 24% dos 70 mil casos novos de tuberculose que a gente teve em 2010, estavam, viviam em situação de pobreza. Quase 15% desses 70 mil casos novos recebiam Bolsa Família. Ou seja, uma parte importante desses casos tem uma relação muito evidente com a situação social. Pode passar. E quando a gente analisa aqui o desfecho dos casos, também a gente vê que, tomando escolaridade como um indicador da condição social daquela pessoa, a cura entre os analfabetos era só de 66%. Enquanto isso, a cura entre quem tinha mais de oito anos de estudo chega a 77% de todos os casos, quer dizer, bem mais alta. O abandono também é bem maior entre os analfabetos, né? 9,5%. Provavelmente porque tem mais migrações, né? Tanto interna nas cidades, quer dizer, a própria situação, dificuldade de acesso, seja, vários motivos, né? E o óbvio também é bem maior entre analfabetos comparado com as pessoas que têm mais de oito anos de escolaridade. O que dá uma demonstração do porquê nós temos procurado também, vamos dizer assim, a sinergia entre os programas sociais e esses programas de atenção à saúde, de maneira que a gente possa estar fazendo com que essas pessoas recebam também uma atenção especial e com isso a gente supere algumas barreiras que elas podem encontrar. Pode passar. Tuberculose multidroga resistente, pode passar. A gente tem um número baixo no Brasil, né? Comparado com outros países, eu não sei se vocês lembram do número, né? Mas a gente provavelmente temos que detectar mais, a gente está crescendo. Porque estamos detectando mais, né? Provavelmente, porque além dos casos notificados, a gente faz com certa regularidade os inquéritos, né? O fato do Brasil ter tratamento padronizado e distribuição gratuita é um elemento importante para reduzir a resistência. Tem países do mundo que ainda, hoje em dia já são poucos, mas ainda tem países grandes, inclusive países do leste europeu que, por não darem o tratamento completo, a pessoa compra e geralmente só compra o mais barato dos antibióticos e descontinua o que faz com que se tenha resistência primária elevada, né? Pacientes aí que tem países que tem 10%, 15%, 20% até de resistência. No Brasil é baixo, né? Temos só 611 casos. A gente acredita que com a melhora da notificação, da cultura, a gente vai identificar mais, o que vai permitir, inclusive, a gente ter segurança para o futuro do controle desse fenômeno aí da resistência. Pode passar. Aqui a gente vê, né, o que eu estava falando, a gente tem na linha o percentual de exames de cultura realizado, a gente está chegando aí a mais de 30% dos casos já fazendo cultura, ou seja, identificando mais do que no passado. No começo da década, a gente fazia em 10% só dos casos, a gente fazia a cultura. Pode passar ao próximo. Aqui a gente tem a cultura no retratamento, né? A meta nossa é chegar aos 40%. Já tivemos aí um aumento grande de 2009 para 2010, saímos de 26% para 32% dos casos, né? O que nos permite, mantido esse esforço, nós vamos chegar, eu creio, com relativa facilidade a essa meta. Pode passar. A descentralização, pode passar. Do tratamento diretamente observado, que é uma estratégia importante, principalmente em algumas situações, né? A gente saiu aí no Brasil de 50%, né? Estamos agora em 56%, e isso tem acompanhado aí o crescimento das equipes de saúde da família, porque a tuberculose, ela faz, né, vamos dizer assim, esse movimento de busca da descentralização. Ou seja, ao invés de manejar os casos só em algumas unidades que são centralizadas e que terminam criando uma barreira, né? No mundo real, a pessoa de uma periferia, se precisa tomar dois ônibus, perder um dia de trabalho, isso a gente está criando uma barreira real. A descentralização, aproximar das pessoas, fazer com que as equipes de saúde da família diagnostiquem, tratem e acompanhem, seguramente que tem ajudado, tem sido um dos elementos para explicar essa melhoria dos indicadores que a gente tem tido no Brasil de forma sustentável. Pode passar. Aqui a gente tem, também como uma prova de que isso é efetivo, né? Quando a gente tem o tratamento diretamente observado, a gente cura 75,5% dos casos. Enquanto que os que não têm tratamento diretamente observado, isso cai para 64%. O abandono também cresce, né? Enquanto no tratamento diretamente observado, 6,5% somente abandona, enquanto que sobe para 10,6% nos que não têm tratamento diretamente observado. Por que é que a soma não dá 100%? Porque aí a gente tem uns que, como é um tratamento prolongado, né? 6 meses, tem uns que migram de um lugar para outro, uma unidade de saúde para outro. Mas a gente vê que o abandono é bem maior, quase o dobro, né? O percentualmente em quem não tem o tratamento diretamente observado. Desculpe. Bom, esse era o último slide, pode passar. Um pouco o contexto, em síntese, nós temos dados que, de maneira muito consistente, tem demonstrado uma redução, a possibilidade agora de um sinergismo maior ainda, de um reforço, tanto da descentralização, integração com a atenção básica, sinergia com os programas de atenção social, e esse foco nessas populações mais vulneráveis, que seguramente vão fazer com que a gente tenha tanto a sustentabilidade dessa melhora, como, inclusive, acelerar essa redução em alguns estados e capitais brasileiras para os próximos anos. Muito obrigado. Convidamos o senhor chefe da Divisão de Publicidade e Promoção da Assessoria de Comunicação Social do Ministério da Saúde, Sérgio Corrêa, a fazer a apresentação das peças da campanha de publicidade de combate à tuberculose. Bom dia, pessoal. A gente vai dar uma passada rápida sobre o que é... ...hoje, né? Então, vamos passar... Próximo slide, Mila. Bom, em 2012, a tuberculose continua sendo um problema de saúde pública, incidência de casos de morte vem diminuindo, como o doutor Jabas acabou de dizer, há 16 anos, substancialmente, mas ainda atingem as 70 mil pessoas, com 5 mil mortes ao ano, que é significativo, né? Então, a ideia do tratamento de comunicação é que ainda precisa de atenção, é uma doença que tem cura, com diagnóstico e tratamento gratuito pelo SUS, né? Base para comunicação. Qual o principal sintoma da tuberculose? A gente pensou, sempre que se discute isso em seminários, etc., sempre se levantam N e uma características que denotariam a incidência da doença. Agora, mais fácil que tosse por três semanas é difícil. Então, é a que está sendo peor por mais um ano, ano passado já foi esse tema. Tosse por três semanas, tome cuidado, pode ser tuberculose. A mensagem é trabalhada a partir de quando se deve ter atenção com a duração da tosse, a ação é procurar realmente o diagnóstico, se for positivo, fazer o tratamento até o fim, sem parar, que é uma coisa importantíssima, e a recompensa é o tratamento gratuito com a finalização da cura, né? O público, alvo da campanha, a gente tem como público central realmente a população prisional, moradores de rua e indígenas, que a gente teve a exposição, que o doutor Jabas acabou de fazer. A gente vai atingir a profissionais de saúde, que são pessoas que orientam nesse sentido, homens entre 25 e 35 anos, e a população em geral em nível de conscientização generalizada, né? Função da campanha, definir uma mensagem e o seu público, sintetizar e traduzir essa mensagem, e veicular nos canais adequados. A gente tem aí, basicamente, o tema da campanha, num cartaz, que é tosse por mais de três semanas, é sinal de alerta. Quanto antes você tratar, mais fácil curar. Procure uma unidade de saúde, onde haverá toda orientação, etc., e se inicia esse tratamento, que não pode ser paralisado. Onde e como? Além da mensagem correta, precisamos chegar ao nosso público. A campanha está prevista para duas semanas de veiculação eletrônica. A campanha tem peças gráficas que vão ficar nos locais de maior incidência, nos locais de tratamento, pelo ano inteiro. Início é 27 de março. E, além da adequação dos meios, precisamos atingir o indivíduo mais de uma vez em locais diferentes. Criamos, assim, diversos pontos de contato com o nosso receptor, gerando entendimento e reforço de mensagem. O ideal é que a pessoa seja sempre em comunicação publicitária, atingida por pelo menos quatro impactos. É o que normalmente dá conscientização. É o que a gente pretende fazer com o público-alvo. Aqui tem um mapa de peças. Qual o meio? A peça ali é o meio TV. A gente vai usar merchandising, no caso da região norte. A gente não vai trabalhar prioritariamente com TV. É um público mais restrito. O gasto com TV hoje é altíssimo, não sei como são, mas um anúncio de jornal nacional, por exemplo, custa 500 mil reais. Então, a gente está fazendo uma pulverização via rádio, nas grandes redes e na TV, sobretudo na região norte, que é uma das regiões prioritárias. A gente está trabalhando com a AmazonSat, que tem transmissão para o parabólico e atinge toda a região. Rádio, a gente vai trabalhar com dois esportes, a gente vai vê-los aí, ouvi-los. Trabalhando, sobretudo, com redes, grandes redes de rádio. E, regionalmente, no Amazonas, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. E vamos ter testemunhais, anúncios testemunhais, são pessoas que normalmente dão declarações de casos que passaram, ou então de locutores regionais, que comentam sobre a doença. Na Bahia, Ceará, Pernambuco, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo também, Rio Grande do Sul. Mídia exterior, a gente vai ter, no caso aí, os spots. Spot, para quem não sabe, é anúncio de rádio. Spot e faixa. Temos vinhetas, que são micro-anúncios. E temos, na Amazônia, por exemplo, spot, 30 segundos de uma faixa. Barco, um barco de som que passa pela população ribeirinha e anuncia. Isso é extremamente utilizado hoje na Amazônia e vem dando resultado, inclusive, para campanhas nossas. Vinheta de 15 em terminal rodoviário. Não vou nem dizer estados, porque os estados estão mais ou menos caracterizados como os estados já citados na palestra do Dr. Jarbas. Mas, vinheta de 15 segundos em metrô, vinheta de 15 segundos em TV de ônibus. Spot de 30 segundos em rádios, em indoor, em ambientes fechados. Placa. Tem uma modalidade nova para a periferia hoje, que é uma placa chamada mini-door. Você tem o outdoor, aquele de beira de estrada, esse que a gente vê sempre por aí. E tem o que seria um outdoor menor, que a gente está chamando de mini-door, que é aplicado demais em periferia e vem funcionando muito bem. Cartazes e imobiliário urbano. Imobiliário urbano é aquela placa que tem nos pontos de ônibus. Vamos ter um anúncio de revista, nas grandes revistas nacionais, explicando a importância de se tratar a tuberculose, que é a conscientização generalizada. E na internet vamos ter um vídeo de animação. que vai ficar para viralização, sobretudo de conscientização de classes média e para mais. Temos ainda e-mail marketing, que é uma mensagem via internet para a população de interesse. Uma aba em fanpage, que é a utilização de Facebook para discutir o tema, que hoje está extremamente importante para a gente também. E temos como material de apoio, cartaz, um folder, que é para ser distribuído realmente à população de rua, à população presidiária e uma cartilha, que também será distribuída nesses locais. Nas unidades básicas de saúde, população em geral e profissionais de saúde. Aqui agora a gente vai ouvir os dois spots, um está em ritmo de samba e o outro é o mesmo texto em ritmo sertanejo. Vamos dar uma ouvidinha aí. Tosse por mais de três semanas pode ser tuberculose. Vá a uma unidade de saúde e informe-se. Tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito e é um direito seu garantido pelo SUS. O SUS dá o tratamento e tem que fazer até o fim Pra ficar sem por cento e poder cantar assim Ministério da Saúde, Governo Federal Essa tosse estranha que não vai embora Já passaram três semanas o que eu faço agora Tosse por mais de três semanas pode ser tuberculose. Vá a uma unidade de saúde e informe-se. O tratamento é gratuito e é um direito seu garantido pelo SUS. O SUS dá o tratamento e tem que fazer até o fim Pra ficar sem por cento e poder cantar assim Ministério da Saúde, Governo Federal Bom, os dois spots são extremamente simples. A mensagem é sempre essa. Tosse por mais de três semanas, alerta geral, né? E vamos ter ainda esse tipo de material nos barcos da Amazônia Isso aí seria quase um minidor que eu falei lá sobre a periferia. Mas a gente vai usar... O minidor está aí, exatamente. São cartazes que a comunidade interfere no ambiente da comunidade E todo mundo acaba comentando. Funciona super bem. A Rocinha tem sido um laboratório pra gente testar isso Até mesmo em outras campanhas. A Rocinha foi agora um local de campanha de tuberculose com extremo sucesso E a gente vai estender pra outras áreas de periferia no Brasil Esse é o MUB, Mobiliar Urbano, que é o cartaz de ônibus, de pontos de ônibus Aqui... Volta um pouquinho aí, pulou aí Aqui tem o anúncio de revista Que é basicamente o cartaz explicando também a motivação toda da campanha E a forma de se procurar o tratamento Isso aí vai ser o desenho que está sendo finalizado ainda hoje Pra entrar no ar amanhã nas redes sociais Está muito interessante É um cantor que, na hora que vai começar a cantar, começa a tossir E o partner dele lá diz o seguinte Olha, você está tossindo pra caramba E ele vai, se consulta e tudo mais E se constata que está com tuberculose Se trata e volta a cantar Está bonitinho Aqui tem o e-mail marketing Que é uma mensagem por internet enviada a públicos de interesse Tanto o pessoal que cuida do tratamento Quanto as pessoas infectadas E que a gente vai também usar Aqui é folder Com todos os detalhamentos do tratamento e da doença É isso aí Basicamente, essa campanha Duas semanas de mídia eletrônica E permanece no ar através de material gráfico Ok, obrigado Senhoras e senhores O Ministério das Comunicações e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Se unem para marcar este momento com o lançamento do selo personalizado E do carimbo comemorativo alusivos aos 130 anos da descoberta do bacilo de Koch O selo personalizado é composto de duas partes Na primeira, aparece em destaque a bandeira nacional Tendo ao lado a imagem do edifício do Congresso Nacional E a escultura Os Guerreiros, mais conhecida como os candangos Uma obra do escultor Bruno Jorge Destaca-se ainda a imagem do pôr do sol do céu de Brasília A segunda, apresenta o selo criado por Eduardo Dias Que retrata a imagem de Roberto Koch O descobridor do bacilo E apresenta em linhas estilizadas A imagem ampliada do bacilo em uma lâmina de biblioscópio E o órgão mais atacado pela doença Os pulmões Com o lema Juntos pelo fim da tuberculose Espera-se que o selo personalizado Reafirme a importância das parcerias intersetoriais Para o controle da doença O carimbo comemorativo lançado nesta solenidade Destaca a mesma temática do selo Circundado pela inscrição Tuberculose, 130 anos da descoberta do bacilo de Koch E também Correios, Brasília, Distrito Federal 19 a 30 de março de 2012 Registrando o local de lançamento E o período de utilização do carimbo comemorativo Nós convidamos agora o senhor vice-presidente de negócios Da empresa brasileira de Correios e Telégrafos E o senhor ministro de Estado da Saúde A se aproximarem da mesa de lançamento Bom, você está acompanhando direto do Ministério da Saúde O anúncio do balanço da tuberculose no Brasil Segundo o secretário de Vigilância em Saúde, Jarbas Barbosa Divulgando números O Brasil tem hoje 4,6 mil mortes provocadas pela tuberculose Esta é a quarta causa de mortes no país São 69 mil casos notificados em 2011 O senhor ministro de Estado da Saúde coloca oficialmente em circulação O carimbo comemorativo Que após o seu período de circulação Passará a integrar o acervo do Museu Nacional dos Correios O senhor ministro recebe do senhor vice-presidente As peças filatéricas lançadas nessas unidades Bem como uma réplica do carimbo comemorativo Após o período de utilização O carimbo passa a integrar o acervo do Museu Postal O senhor vice-presidente entrega aos integrantes da mesa O alvo comemorativo da emissão filatélica E ouviremos agora as palavras do senhor vice-presidente Da Empresa Brasileira de Correios e Telecos Excelentíssimo senhor ministro de Estado da Saúde E presidente do Conselho Nacional de Medicina Alexandre Padilha Secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde Jabas Barbosa Representante da OPAS Da Organização Mundial da Saúde no Brasil Jacobo Filcherman Diretor do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça Augusto Rossini Secretário Municipal de Saúde de Porto Alegre Carlos Henrique Casardelli Representante da Parceria Brasileira contra a Tuberculose E do Fundo Global Tuberculose Brasil Nádia Faraone Senhoras e senhores, bom dia Os Correios estão muito orgulhosos Em se associar às celebrações dos 130 anos Da descoberta do bacilo de Koch Hoje, 130 anos após a façanha científica do médico e bacteriologista Henrich Herman Koch A luta pela erradicação completa da tuberculose Continua muito intensa Sabemos que, apesar dos grandes progressos obtidos Dos remédios poderosos e da cura completa Na grande maioria dos casos A tuberculose continua matando pelo mundo afora Inclusive aqui no Brasil A luta pela erradicação da tuberculose Particularmente aqui no Brasil Não é uma tarefa tão somente do Ministério da Saúde Mas uma obrigação de todos os brasileiros Em consonância com os esforços do governo federal E das organizações comunitárias A tuberculose, ainda hoje, é uma chaga social Totalmente incompatível com as nossas metas De crescimento econômico e de valorização da cidadania Sem discriminações ou exclusões de quaisquer espécies Para perpetuar este evento Os Correios lançaram hoje, oficialmente Um selo personalizado e um carimbo comemorativo Aos 130 anos da descoberta do bacilo de Koch Desta forma, a luta pelo fim da tuberculose Passa, a partir de agora A integrar os registros postais brasileiros Com a circulação de objetos E os acervos dos filatelistas Nacionais e internacionais Os Correios, nesta ocasião Se coloca, ministro, à inteira disposição Do Ministério da Saúde Para colaborar nos esforços da erradicação da tuberculose E de outras endemias Somos uma instituição de âmbito nacional E dispomos de uma rede logística E de um sistema de atendimento Que alcança todos os municípios brasileiros Por isso, vislumbramos muitas possibilidades De celebrar parcerias efetivas Com o Ministério da Saúde Em prol da implantação Dos inúmeros programas governamentais Que objetivam assegurar Os benefícios da saúde E do bem-estar social A cada cidadão brasileiro Cumprimentamos O excelentíssimo senhor ministro De Estado da Saúde, Alexandre Padilha Pelo transcurso da data Comemorativa Aos 130 anos da descoberta Do bacilo de Koch E, sobretudo, pela condução exitosa Dos programas governamentais Nessa área estratégica para o país Saudamos também as autoridades E os convidados presentes A essa solenidade E parabenizamos, finalmente Todos os profissionais da área de saúde Que, diariamente, pelos quatro cantos do Brasil Fazem da sua profissão Um exercício de abnegação E um sacerdócio Em benefício de milhões de compatriotas Muito obrigado e um bom dia a todos Daremos início agora A premiação dos vencedores Do concurso nacional Promovido pelo Promovido pelo Ministério da Saúde E pelo Fundo Global Que escolheu A logomarca Da identificação da luta contra a tuberculose No Brasil Os prêmios Um iPad Serão entregues Pelo Sr. Ministro de Estado da Saúde Alexandre Padilha E pela Sra. Coordenadora Executiva Do Fundo Global Tuberculose Brasil Cristina Buareto Quem convidamos Que se posicione aqui na frente Junto com o Ministro Para fazer a entrega dos prêmios Convidamos Convidamos O terceiro colocado No concurso O Sr. Hilton Azevedo Barbosa Para receber O seu prêmio E o certificado Das mãos Do Sr. Ministro E da Sra. Coordenadora Executiva Convidamos Agora O segundo colocado No concurso É a jovem Maria Eduarda De Castro Estrela Aplausos 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 E agora, nós convidamos o primeiro colocado no concurso, Carlos Sarina, para receber o seu prêmio. Está sendo projetada a logomarca vencedora, o símbolo da luta contra a tuberculose. Senhoras e senhores, com a palavra o senhor ministro de Estado da Saúde e presidente do Conselho Nacional de Saúde, Alexandre Padilha. Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria agradecer a presença de todos aqui, agradecer o secretário Jabras Barbosa e toda a equipe da Secretaria de Vigilância e Saúde, a equipe da Secretaria de Atenção à Saúde, pelos esforços ao longo do ano de 2011. Alcançamos um conjunto de metas que tínhamos estabelecido e, sobretudo, pelos desafios que nós temos para esse próximo ano na luta contra a tuberculose. Saudar o representante da OPAS, o Jacobo, que está aqui junto conosco. Saudar o José Furiano dos Correios, agradecer não só mais essa parceria com os Correios. No sábado, também os Correios lançaram um selo comemorativo, na ocasião dos 50 anos do Hospital do Câncer de Barretos, no interior. E, sobretudo, uma grande parceria que nós temos com os Correios, que é a Carta SUS, desde janeiro desse ano. Todo paciente internado no Sistema Único de Saúde, ou que é submetido a algum procedimento de alta complexidade, ele recebe, na sua casa, ou no endereço que estava identificado no ato da internação, uma carta, na parceria do Ministério da Saúde com os Correios. Através dessa carta, a primeira ação que ele nos ajuda é contribuir para o combate a qualquer tipo de desperdício de recursos na saúde, combate a fraudes. A partir das respostas de usuários, nós já pudemos acionar o Departamento Nacional de Diretoria do SUS, o DENASUS, e punir algumas irregularidades que acontecem em hospitais, inclusive em alguns municípios. E também faz uma avaliação do serviço. Temos uma avaliação da satisfação do usuário, que retorna nessa parceria com os Correios, ou pela internet, ou pelo 136. Então, agradecer muito essa parceria. Mando um grande abraço ao nosso presidente Wagner Pinheiro. Saudar o nosso diretor do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, querido Augusto Rossini. Saudar o nosso secretário municipal de saúde de Porto Alegre. Cadê o Casardelli? Cadê? Aqui à direita. Saudar a Nádia, que é representante da Parceria Brasileira contra a Tuberculose, do Fundo Global de Tuberculose Brasil. Quero fazer uma saudação ao Anderson, que estou vendo lá no fundo, que é do Movimento Nacional de População de Rua. Em nome do Anderson, saudar todos os movimentos, o movimento social, que tem sido fundamentais para essa parceria, sem os quais nós não vamos atingir as metas que nós queremos atingir. Dar um grande abraço ao Carlos Sarina, primeiro colocado, a Maria Eduarda. Maria Eduarda, quando vira a sua data de nascimento, o pessoal achou que tinha um erro na inscrição. O pessoal nem acreditou que podia, mas a Maria Eduarda, com 11 anos de idade, foi a segunda colocada. O pai é médico, a mãe é enfermeira. E é muito bom a gente poder ter os jovens aí já envolvidos e sensibilizados pelo tema da tuberculose. Saudar o Wilton Azevedo, que ficou em terceiro lugar. Saudar todos que estão aqui. A imprensa, acho que o Jabba já falou bastante detalhadamente a avaliação que nós temos no ano, sobretudo na última década, no ano de 2011. Eu queria só chamar a atenção para algumas questões que eu acho que são importantes e estratégias daqui para frente. Em primeiro lugar, é uma marca, pela primeira vez, fecharmos um ano com menos de 70 mil casos. Essa é uma marca importante. Não é uma marca para ser comemorada, é uma marca para ser reconhecida, que o caminho está correto. Comparando 2010 com 2011, nós não só mantivemos uma curva de redução, mas intensificamos essa curva. Nos últimos anos, a média da redução na taxa de incidência era 1,6, 1,7, às vezes chegava a 2. Os dados que nós temos hoje apontam a redução na taxa de incidência de 4%. Então, mostra que nós estamos intensificando a curva e que reforça a importância não só do poder público, mas, sobretudo, dos movimentos sociais, da parceria com os movimentos, com as organizações, não só organizações não governamentais que tradicionalmente se envolveram com o tema da tuberculose, que reforçaram a sua ação, sobretudo depois do advento da AIDS, mas, sobretudo, de um conjunto de movimentos que dialogam exatamente com populações mais vulneráveis. Fundamental, não é possível enfrentar a tuberculose sem um forte envolvimento do movimento indígena, sem um forte envolvimento do movimento de moradores de rua e respeitar a participação desses movimentos, sem um forte envolvimento do conjunto das entidades que atuam na população privada de liberdade, sejam as pastorais, sejam os movimentos de direitos humanos, seja o movimento dos trabalhadores que trabalham nas penitenciárias. É necessário um forte envolvimento com alguns movimentos populares, em algumas regiões específicas, por exemplo, todo o nosso trabalho que está sendo feito junto com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, na Rocinha, no Rio de Janeiro, isso é possível por um grande envolvimento também com a comunidade daquele bairro, e assim, em outras realidades, em outras regiões, e só assim nós conseguimos, não só reduzir a taxa de incidência, mas, sobretudo, reforçar a adesão ao tratamento e discutir também como mudar realidades de condições sociais, determinantes sociais que impactam na tuberculose ou que ampliam a vulnerabilidade, facilitam não só a transmissão, mas dificultam o acesso ao tratamento, adesão ao tratamento. E outras relações que têm a ver com a possível evolução da tuberculose no indivíduo. Então, em primeiro lugar é isso, é importante termos menos de 70 mil casos pela primeira vez, é importante termos praticamente dobrado a intensidade da redução da curva da taxa de incidência, mas é fundamental mantermos, e é bom aproveitar esse dia, mantermos o tema da tuberculose como algo prioritário ainda para o conjunto do Sistema Único de Saúde. Por isso que os indicadores de tuberculose, como reforçou o Jarbas, hoje eles entram em todas as políticas de avaliação que o Ministério da Saúde desenvolveu para o Sistema Único de Saúde, que pactou com os estados e municípios, sobretudo aquelas políticas que podem significar incentivos financeiros para os estados e municípios. Foi o caso do IDSUS, onde nós fizemos questão, na composição do IDSUS, o índice de desempenho do SUS, o tema da tuberculose entrasse, como também agora na avaliação da atenção básica, que é um componente desse programa de avaliação, que é um incentivo de qualidade na atenção básica, onde o Ministério da Saúde pode até dobrar o que passa, equivalente a uma equipe de atenção básica para o município, desde que ela mostre um bom desempenho na qualidade do atendimento. Então, aquilo que os agentes avaliadores farão, os indicadores que nós estamos acompanhando mês a mês na avaliação da atenção básica, agora os dados sobem por equipe, não mais o agregado do município, para você ver qual é a qualidade do atendimento daquela equipe. E na visita que faremos em abril, maio, em parceria com os municípios, um dos indicadores que vão definir se o município vai receber o dobro ou não de recursos, 80% a mais de recursos, 60% a mais de recursos, pelo desempenho daquela equipe de atenção básica, é exatamente os indicadores da tuberculose, sobretudo do acompanhamento do tratamento, taxa de cura. Da incidência não entra, mas taxa de cura e acompanhamento do tratamento. Segundo, o quanto é importante, cada vez mais, integrarmos as ações da tuberculose com a atenção básica. Por isso que as ações de publicidade, de orientação, de comunicação, elas não se resumem a uma campanha específica da tuberculose, ou dia da tuberculose, mas, sobretudo, nós temos que cada vez mais levar esse tema para onde pode ser decisivo, não só para o diagnóstico precoce, mas, sobretudo, para a adesão ao tratamento, que é a atenção básica em saúde. Então, toda a ação da atenção básica, o manual, que foi publicado no ano passado, a gente já tinha anunciado isso no ano passado, foi publicado ao longo do ano, distribuindo em toda a rede de atenção básica, que estabelece as regras, orientação, diretrizes de como fazer o tratamento diretamente observado. Não sei se o Jabas falou, são 71% das unidades no Brasil, hoje, que fazem, ou seja, nós precisamos ampliar ainda mais, chegar, buscar que todas as unidades que façam o diagnóstico e acompanhem o tratamento da tuberculose, implantem a estratégia do tratamento diretamente observado, pelos ganhos que tem, pela melhoria da resposta que tem, e também valorizar o que o Brasil conseguiu fazer ao longo dos anos, que foi proteger a sua proposta do seu esquema terapêutico, inclusive, por muitas vezes criticado, de ter um esquema terapêutico nacional padronizado, protegido, de acesso gratuito, e que foi decisivo, foi isso, não foram outras questões, foi decisivo para que a gente tenha uma taxa de resistência muito menor do que outros países, que, inclusive, tem incidência, sobretudo do HIV AIDS, parecido com a nossa. Um terceiro item importante na integração com a atenção básica é a nossa estratégia de formação e educação permanente dos profissionais de saúde. No ano passado, quem estava aqui no ano passado, ou quem acompanhou, sabe que eu comentei isso, eu, como infectologista, fiquei impressionado quando, na preparação de todo o anúncio do ano passado, nós fizemos pesquisas qualitativas, além de outros dados que já tinham de pesquisas pontuais, que mostravam que metade da população brasileira, metade da população brasileira, achava que a tuberculose não existia mais no Brasil, e que metade dos profissionais de saúde não sabiam diagnosticar adequadamente a tuberculose. Então, por isso que, no ano passado, nós resolvemos criar, através da UNASUS, que é a Universidade Aberta do SUS, uma estratégia do Ministério da Saúde, de Educação Permanente, Presencial e à Distância, um tópico, um capítulo específico, um programa específico de educação permanente para o aprimoramento, atualização de profissionais para o diagnóstico, tratamento, acompanhamento, vigilância e prevenção à tuberculose. 3 mil profissionais de saúde que trabalham na rede do SUS já se inscreveram espontaneamente, lógico, mobilizados para isso, além dos materiais de protocolo, de diretrizes, que ajudam muito na qualificação da atuação desses profissionais, mas também esse curso da UNASUS é fundamental. E eu queria muito a parceria também com os movimentos sociais, para que a gente divulgasse cada vez mais, viu, André? Por onde andarem aí, cutuca lá na Unidade de Saúde, lá, já se inscreveram, estão acompanhando, o acesso a esses programas da UNASUS, de Educação Permanente, de fácil acesso, treinamento em serviço, ou seja, para que a gente possa aprimorar e qualificar o tratamento. Uma outra ação importante que é, para nós, é fundamental, que é para contribuir para o diagnóstico precoce, além da orientação, ampliar cada vez mais a possibilidade na atenção básica, implantarmos o teste rápido para a tuberculose com técnica de engenharia genética, de biologia molecular, que nós já estamos fazendo. implantamos tanto o Rio quanto em Manaus. O Jarbas estava comentando comigo que ele está acompanhando muito de perto essa implantação, porque ele quer, já no ano que vem, né, Jarbas, discutir de ampliar para as capitais. Nós temos 13 municípios que, onde 20% dos casos de tuberculose estão associados com HIV AIDS, então, pensarmos, talvez, os municípios com essa maior proporção, né, dos outros municípios com taxa de incidência maior, porque tem mostrado, né, vamos acompanhar ao longo desse ano, onde foi implantado, não só que oferece rapidamente o diagnóstico, todo mundo que trabalha com tuberculose sabe que, às vezes, o falso negativo é elevado, né, se a coleta de escarro não é adequada, se a gente não faz uma série de amostras de coleta de escarro, então, isso tem reduzido também o falso negativo, e, para algumas situações específicas, já nos dá informações também sobre o risco de resistência do bacilo, né, do perfil do bacilo. Então, para nós, é uma estratégia fundamental e nós vamos acompanhar esse ano o uso em serviço no Rio de Janeiro, em Manaus, foi a escolha que nós fizemos, e com um planejamento para, no próximo ano, definir a ampliação do acesso desses testes em outros municípios do país, em outras redes, em outras unidades de atenção básica e saúde. Queria agradecer, eu já falei dessa, da nossa preocupação específica em alguns municípios, listamos 13 municípios onde tem uma alta proporção, mais de 20% dos pacientes com tuberculose são também pacientes HIV positivos, e parabenizar o trabalho que vem sendo feito em Porto Alegre, em função disso, viu, Casandre? Eu acho que tem, foi muito elogiado pela nossa equipe. Há quantas semanas você está tossindo, Hilton? Vou parabenizar o trabalho que foi feito em Porto Alegre, nos outros 12 municípios também, mas com a estratégia muito clara nossa de buscar expandir essa relação, para nós é um outro grande desafio, sobretudo nos municípios onde tem uma maior correlação entre tuberculose e HIV positivo, a gente poder ter uma ação de integração cada vez maior. Quero agradecer a presença aqui do Ministério da Justiça, ano passado, a população em privação de liberdade já foi uma das populações prioritárias estabelecidas por nós, ano passado, inclusive, a partir desse trabalho, não só de incrementar as ações com os profissionais de saúde, com as equipes de saúde, para nós dar conta de ampliar o acesso ao diagnóstico e tratamento nas populações em privação de liberdade, é fundamental não só para garantir acesso à saúde para essas pessoas que têm privação de liberdade, mas também porque nós sabemos que uma alta incidência, risco de transmissão de tuberculose dentro da penitenciária pode acometer trabalhadores que trabalham lá e com isso podem ser agentes de transmissão para outras regiões daquela cidade, como visitantes. Então, toda a ação que foi incrementada no ano passado e que esse ano ganha, vocês vão lançar hoje ou amanhã, Rocine? E que esse ano ganha uma novidade, que é o Ministério da Justiça, a partir dessa parceria com o Ministério da Saúde, das orientações das nossas equipes, está lançando um manual para a implantação das penitenciárias, no sentido da parte de arquitetura, da estrutura de engenharia dessas unidades que possam reduzir o risco de transmissão de tuberculose e certamente de outras doenças de transmissão por via respiratória. Então, um ganho importante para que as nossas penitenciárias não sejam propagadoras em ambientes, não sejam ambientes que ampliem a transmissão da tuberculose. Então, agradecer muito a parceria e podem contar com o Ministério da Saúde, não só no apoio, na ampliação. E um outro desafio que nós temos, e aí, viu Anderson, a participação de vocês é muito importante, porque com a estratégia dos consultórios na rua, que nós temos agora quase 100 já em funcionamento e queremos chegar a 310 até o final de 2014 em funcionamento, nós acreditamos que será um equipamento fundamental para não só o diagnóstico precoce, as orientações de prevenção, de vigilância, mas também do acompanhamento do tratamento das pessoas que estão com tuberculose e vivem na rua, em situação moradores de rua. Inclusive, a nossa ideia de integrar as ações, não só HIV e tuberculose, como também da dependência química, crack e tuberculose. O acesso aos diagnósticos, teste rápido, diagnóstico rápido, estamos com a prioridade absoluta nos consultórios na rua, sobretudo porque é um equipamento novo, que você tem um grupo muito específico de pessoas já treinadas e capacitadas. Nós estamos no processo de ampliação agora, então ampliar os consultórios na rua, já com profissionais treinados, capacitados e com acesso ao teste rápido, a estratégia que nós queremos adotar para buscar reduzir, não só a transmissão, mas os casos de tuberculose nas populações que vivem na rua. Eu acho que é isso, dizer, reforçar a importância de um dia como esse, para que a gente mobilize e reconheça o conjunto dos movimentos sociais, dos profissionais de saúde, das pessoas que acabam se associando a esse tema da tuberculose, como os nossos ganhadores dos concursos, para que a gente possa aproveitar uma data como essa. Por um lado, para reconhecer que nós estamos no caminho correto e que nós conseguimos acelerar a velocidade nesse último ano, no ano de 2011. Mas, por outro, para mobilizarmos o conjunto da sociedade, orientarmos o conjunto da sociedade para que o Brasil não mantenha taxas de incidência tão elevadas de tuberculose no nosso país, que a gente não tenha quase 70 mil pessoas com casos novos, pouco mais de 4 mil pessoas com óbitos por tuberculose no nosso país. Então, um grande abraço a todos e nos ajudem aí nessa corrente de orientação e mobilização com o conjunto da população. Um grande abraço. Você acompanhou a reapresentação do Balanço, feito pelo Ministério da Saúde, sobre os números da tuberculose no Brasil. Além do Balanço, o Ministério lançou também a campanha sobre os cuidados e tratamento da doença. A campanha Tosse por Mais de Três Semanas Pode Ser Tuberculose já está sendo veiculada nos principais meios de comunicação do país. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.